Toda mulher merece ser amada, respeitada e tratada com muito carinho e premiada. É isso mesmo! Na extração especial Dia Internacional da Mulher, o Itacoatiara Show de Prêmios vai dar 10 mil reais só no quarto prêmio pra mulher da sua vida. E ainda tem 15 mil reais só no quinto prêmio. Além de três prêmios de mil reais. Tudo isso por apenas 10 reais. Sorteio domingo, às 13 horas. Transmissão pela Rádio Panorama FM 95,3 e pelo Facebook Itacoatiara de Prêmios. Itacoatiara Show de Prêmios. A sorte bem pertinho de você!